Qual o gosto? Bitcoin. Quero saber a sua opinião de Bitcoin. Na verdade, eu queria saber a sua. Eu vou, eu vou. Ele depende da hiperbitcoinização no mundo, né? Ele acha que é a solução. Por mais que eu tenha lido o livro do Três Oitão, e aí no começo ele diz assim, se der certo, então ele usa um verbo de fato probabilístico, né? Ele não faz uma afirmação. E depois ele diz que a pessoa tem que ter aí entre 5, 10, 15% no máximo em Bitcoin. Então, por mais que normalmente ele fale, não, compre o Bitcoin, vai salvar sua vida e tal, no livro, né, ele diz, olha, pode ser que aconteça, pode ser que não, e não invista tanto. Mas eu assim, como um cara que acompanha o Nascente Taleb, e fui nos cursos dele, e acompanho de perto, eu conheço bem o livro de matemática do Taleb. Eu sei que muita gente tem questionamento com o Taleb por causa da pandemia, que ele andou usando máscara e tal. Qualquer dia nós podemos dizer, mais tarde a gente pode discutir disso. Mas o fato do Bitcoin é o seguinte, é muito fácil de entender. O Bitcoin, ele não tem valor intrínseco. Significa o quê? Ele não tem nada dentro. Ele é vazio, ele é uco. Ele não é um ativo. Ele não paga um dividendo. Ele não tem, por exemplo, é, ah, o Bitcoin tem cinco funções, porque ele serve pra guardar, ele serve pra proteger, ele serve pra transferir, ele serve pra tal. Mas é como se você tivesse um canivete suíço na guerra. Na guerra você precisa de uma espada, você não precisa de um canivete, vai te ajudar pra, mas não pra você atacar alguém. Então o Bitcoin ter cinco funções, todas elas, que se complementam e tal, não resolve o problema do Bitcoin, porque nenhuma dessas funções é muito boa. É caro pra transferir, leva tempo, pra guardar o inferno. O negócio de ter a senha que você junta, que você transfere, que você guarda, que você imprime um papel, que você guarda na cabeça, você tem um negócio de ferro e tal. Então, tudo isso vai mostrando que o Bitcoin é uma ideia genial, mas ele tem pouca utilidade. As pessoas, o Bitcoin não tem um ativo lá dentro, ele não tem uma cota de um fundo, ele não tem o ouro, ele não tem uma dívida de alguém que vai valorizar. Ele simplesmente, pra uma pessoa ganhar dinheiro com o Bitcoin, uma outra pessoa tem que comprar mais caro. O Bitcoin não tem por sua própria natureza uma fonte de renda. Um gerador de renda, né? Um gerador de renda. Então, qual é o problema dele? Ele é altamente especulativo e volátil. E é da natureza intrínseca, estatística. São propriedades estatísticas do próprio Bitcoin, que provavelmente não irão mudar. Porque fazem parte, meio que, de uma lei matemática, de um princípio. Que é o quê? Tudo aquilo que não tem valor intrínseco, é altamente volátil. Por quê? Porque se os juros na sociedade fosse zero, qualquer coisa que tem fluxo de caixa, valeria infinito. Porque a fórmula do fluxo de caixa, você pega tudo que alguma coisa pode render em cima e divide pelo juro. Se o juro de baixo é zero, ou se aproxima de zero, o valor de cima, ele tende ao infinito. Então, quando... As pessoas vão querer tudo no presente, né? Exato. O juro é tão baixo, tão baixo, que o valor daquilo é muito alto, mesmo que aquilo tem um rendimento, um fluxo de caixa pequeno. Então, quando o juro cai muito rápido, o Bitcoin, ele tende a se valorizar muito. Porque ele não tem um fluxo de caixa, mas ele tem uma promessa, ele é um colecionável, está sobrando dinheiro no sistema. Então, ele tende a se valorizar muito rápido. Então, para a gente ter um Bitcoin a 120 mil dólares nos próximos dois, três meses, é bem possível que isso aconteça. O problema é que quando a gente tem uma crise de liquidez, quando falta dinheiro e o juro sobe muito rápido, como ele também está de baixo na fórmula, qualquer coisa em que o juro tende a infinito, vale zero. Então, a gente tem um ativo que é esquizofrênico, porque ele é altamente especulativo e se valoriza, e é otimista quando o juro cai, mas quando o juro sobe, ele se desvaloriza e perde valor. E o que é o colapso de liquidez, ou a crise de liquidez do sistema? É quando simplesmente falta dinheiro. Todo mundo fala assim, a impressão de moeda, o M2, tem muito dinheiro em circulação. Mas o dólar hoje, ele é lastreado em dívida. A impressão monetária não é o FED imprimindo dinheiro, são os bancos que estão dando crédito para as pessoas. O FED pode dar dinheiro para o banco, mas se o banco não emprestar para alguém e guardar no caixa, não tem, existiu a impressão monetária, mas não existe o impacto no poder de compra das pessoas, porque não houve aumento de, não tem mais dinheiro circulando. Só que a dívida existe, e ela vai aumentando, ela é exponencial, é o problema da usura, que é um outro tema que a gente pode tratar depois. Vai aumentando, vai aumentando, e a dívida ela só aumenta. Quando você tem uma crise de liquidez, e os ativos da sociedade, porque o dinheiro que está sobrando, que foi impresso, ele serve para comprar imóvel, ele compra ações, ele não compra só bens no supermercado, ele compra ativos de valor. Na hora que os ativos de valor se desvalorizam, falta dinheiro e sobra dívida. Então em algum momento vai faltar dólar, por mais que a gente não pare de imprimir dólar, que o governo americano deva 35 trilhões de dólares, quando você tem a crise de liquidez, falta dólar, e aí tudo aquilo que não for tragedy, tudo aquilo que não for cascalho mesmo, cai muito rapidamente. E o Bitcoin tem uma natureza que ele pode cair 90, 95% num momento desse. Então, esse negócio de que o Bitcoin vai ser o colateral ideal, o colateral supremo no futuro, um colateral tem que ter características muito próprias. Uma delas, por exemplo, é não ter volatilidade. O treasury é legal como colateral porque, primeiro, quem deve é quem tem a impressora de dólar. Então o governo americano vai lá imprimir o dólar e paga. Ele vai pagar, ele pode dar um calote indireto através de impressão de moeda, de inflação. Mas o tesouro americano é muito pouco volátil, ele é estável. O Bitcoin não. O Bitcoin é uma doideira, ele tem uma volatilidade de 60, 70% ao ano. Então ele não tem essas propriedades que fariam com que ele pudesse ser no futuro o colateral supremo, né? Até porque o dólar tem lastro em porta-avião, ele tem lastro no PIB americano. Por mais que a impressão de moeda seja muito grande, ele tem esses lastros. O Bitcoin não tem. Mas eu queria saber a sua opinião. Se você tem Bitcoin, se você defende o Bitcoin. Você é um bitcoinheiro? Eu não sou um bitcoinheiro como é o caso do 3-8-ão. Mas eu gostaria muito de ver esse debate entre o roxo e o 3-8-ão. porque esse tema ainda não está suficientemente explorado na economia. Eu escrevi até um artigo chamado Ontologia do Bitcoin tentando enxergar qual seria o lastro, qual seria o valor intrínseco do Bitcoin. E nesse artigo eu escrevi que o principal ponto do Bitcoin é servir como um índice de preços relativos. Só que para isso ele não poderia ser tão volátil. Então será que vai chegar um tempo em que o Bitcoin vai adquirir um certo valor estável no momento que ele passar a ser adotado pela economia como um todo, a hora que o custo de transação for menor, a hora que as pessoas não tiverem tanta barreira de informação para operar o Bitcoin? Pode ser que sim. Isso no médio a longo prazo. Mas num longuíssimo prazo, eu tendo a concordar com o roxo pelo seguinte. O Mises escreve, quando ele fala do teorema da regressão, que só é dinheiro estável num longuíssimo prazo aquilo que for de uso industrial, uma commodity, ou que for um crédito contra alguém. E o Bitcoin não é nenhuma dessas duas coisas. ele pode ser muito bom pra te proteger contra a atual sanha do Estado. Hoje o Estado pode confiscar o ouro físico de alguém. Eu acho que essa é a função do Bitcoin. Essa é a grande função dele. É uma função de hedge. E até educacional. E até educacional. Eu acho que o papel do Renato é muito mais educacional de trazer a hedge pill, dizer, olha, o Estado quer te ferrar, venha para o nosso Senhor Jesus Cristo, do que de fato a solução é o Bitcoin. Eu acho que a mensagem é mais importante do que a solução, porque a solução não foi provada ainda. Mas a mensagem está aí. É pura verdade. Agora eu queria perguntar uma coisa pra você. O que você acha do uso da tecnologia do Bitcoin, do blockchain, mas pra transferência de bens reais? Então um Bitcoin lastreado em ouro, um Bitcoin lastreado numa cesta de commodities? Muito bom. Eu acho o seguinte, a tecnologia é revolucionária mesmo, ela é incrível, ela funciona. E eu acho que nós teremos funções para a tecnologia muito grande. A história de que um dia o Bitcoin vai ser utilizado e então ele vai ser implementado e aí a volatilidade vai cair, é um pouco questionável, porque o Bitcoin é mais velho que o WhatsApp. O Bitcoin é muito mais velho que o chat GPT. Então eu dizer, ah, ele é novinho, é uma tecnologia de 20 anos, não é uma coisa nova. E eu fui em palestra de Bitcoin aí, quando me convidavam ainda, né? Tinha 1.500. Tem 1.500 pessoas na plateia, eu falo, quem tem Bitcoin? Aí você estava lá, né? Todo mundo, ah, eu tenho Bitcoin. Eu falei, quem usou Bitcoin nos últimos dois anos? Ninguém levantou a mão. Mas as pessoas não utilizaram. Então eu acho que o Bitcoin, ele tem que fazer parte do kit libertário. Entendeu? É um fundo falso na parede de casa, tem que ter lá um lingote de ouro, entendeu? Tem que ter lá uma comida desidratada, um pendrive lá com as criptas. E um terço e uma bíblia. Isso aí. Com certeza tem que ter. Então eu acho que nesse sentido ele tem a funcionalidade, mas quem vai dizer é o mundo. Mas o legal é que eu e o Renatão, a gente concorda 97% dos temas. A gente concorda com o problema, a gente concorda com a solução de Cristo, a gente concorda da crise moral e tudo mais. Mas é mais uma questão de que, para mim, a solução é um portfólio diversificado. Eu acho que, por exemplo, o paraíso fiscal, ele é um lugar seguro. Porque é o mesmo lugar que tem o dinheiro do corrupto. O cara não vai tirar o dinheiro dele. O cara não vai roubar o ladrão. Então, assim, é claro que é caro, mas, por exemplo, você já tem algumas soluções tecnológicas de offshore. Então são startups que estão em offshore e que te dão o serviço financeiro bancário, como se estivesse em queima e tal, mas numa condição muito mais barata. Só fazer uma parte rápido. Se for acontecer alguma coisa ruim com o offshore, você vai perceber, porque as mudanças políticas para que isso aconteça são perceptíveis. Aqui, nesse país aqui, pode acontecer de um dia para o outro porque ninguém nem respeita a lei. Você nem precisa mudar a lei. Dá na cabeça do Xandão e acabou. Exato. E o cara, para mudar a lei da offshore, ele vai ter que dar um tiro no próprio pé. Porque todo mundo tem dinheiro lá na offshore. E também, eu acho que no caso das criptomoedas, do Bitcoin, de outras moedas, eu acho que é mais a facilidade de transações, porque hoje, pô, tem uma empresa que presta serviço aqui no Brasil. Às vezes, até ela mandar o dólar lá de fora para alguém aqui, demora dois, três dias. Em USDT, o cara manda em um minuto, menos de um minuto. Ah, mas... Então aí, acaba sendo, né? Aquela história de que um cara lá na Ucrânia fez uma transferência de Bitcoin que é usada para justificar que alguém... A bigodagem. A bigodagem pura. Cara, cartão de crédito funcionava, switch funcionava, funcionava tudo. Isso é conversão. Agora, outra dúvida que eu tenho que eu quero tirar com você. Você falou que o Bitcoin já é mais antigo que o próprio Zap, né? Mas, se vai chegar um ponto em que a dona Alzira vai comprar um chuchu na feira com Bitcoin, o que vai acontecer quando esse dia chegar? Não vai acontecer. Não vai acontecer porque o... Na Idade Média, as pessoas ainda usavam o denário. Então, não é que a Roma degradou e acabou e a moeda mudou e foi outra moeda. Não. As pessoas ainda usavam o denário. E ele era escritural. O que eu quero dizer com ele era escritural? Como a gente vivia no feudalismo, a confiança... Existe uma coisa chamada capital social, que é a confiança que um tem no outro, que é muito importante. E está cada dia mais baixa no mundo todo. O Brasil está exportando, inclusive, picaretagem e falta de confiança social para o mundo todo. Veja como é que está Portugal e outros lugares. Mas, voltando ao tema, como é que era na Idade Média? Tudo era no caderneta. Entendeu? Então, o cara devia um denário para o outro, aí ele pagava com cabrito, aí dava a colheita, aí o outro devolvia com, sei lá, azeitona e tal. Então, assim, as pessoas continuaram usando a mesma moeda do Império Romano durante boa parte da Idade Média. tinha moedas regionais ali também dos príncipes da região, mas não era uma coisa física, era discricionário. As pessoas anotavam na tabela e depois faziam uma liquidação com o bem. Mesmo que não existisse mais o Império Romano para ter um lastro na forma de imposto, tinha metal ali. Isso que é o ponto, né? Tinha ainda um lastro, né? Hoje em dia, qual que é o lastro do real? A gente pode continuar usando o dólar para coisa barata, entendeu? Para você pagar o real e tudo. porque o dólar é a única fiat real, o resto são derivativos do dólar. Todas as outras moedas são derivativos do dólar. Então, a gente pode continuar usando o dólar, se degradando, se desvalorizando, desde que o nosso patrimônio esteja bem investido. Ninguém investe em dólar, as pessoas vestem em ativos dolarizados. Quando eu compro um apartamento em Miami, ou quando eu compro, sei lá, um portfólio de ações em algum lugar, eu não estou comprando dólar, eu estou comprando ativos que estão precificados em dólar e que tem algum tipo de relação, correlação com o dólar, mas eu não estou comprando exatamente a moeda dólar. Então, eu acredito que talvez a moeda não mude tanto. E existe um cara muito bom que vale a pena estudar chamado Brent Johnson e ele tem uma teoria chamada teoria do milkshake do dólar. E ele diz que tudo vai terminar com o dólar sugando a liquidez do mundo inteiro no final das contas. É claro que depois o dólar pode colapsar depois disso e depois a gente pode, sei lá, criar uma outra realidade. Mas o fato é que, tudo bem, o final de tudo pode ser o colapso do dólar, mas todo o resto vai colapsar antes. Outras moedas vão colapsar antes. Então, é complicado. Ah, mas é a China, é a Rússia. Gente, quem acredita no Estado daquele tamanho, com aquele tipo de incompetência? Ah, eles estão comprando ouro. Mas, pô, se o Xi Jinping está comprando ouro, nós temos que vender porque ele não é trader, né? Então, assim, eu acredito que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas não há necessidade de que a moeda do dia a dia deixe de ser o que a gente usa hoje. O que precisa é que o patrimônio esteja bem alocado em ativos reais. E outra coisa interessante é que a maior riqueza acumulada lá pelo Xi Jinping não é nem ouro. É título da dívida americana que está colateralizado em dólar. Exato. É bizarro. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. Tchau.